Venenosa, aê, é pior do que coca cascabel, seu veneno é cruel, cruel O nome dela é Jennifer Aê, eu sei que é a nossa música, boa tarde Boa tarde Almeida, Alê Essa é uma das piores músicas que eu já ouvi na minha vida Vamos falar isso pro Gabriel de Minha Pode falar, pode falar É uma das piores músicas O Alê, eu preciso fazer uma faxina nos meus ouvidos Põe aí uma música Beijo, Lolo Digamos assim Ah, boa tarde A música até me desconcentrou aqui Falta de ser Jenkin Não, não, eu tô falando música pra limpar os ouvidos Vem Ô Zeca, põe uma ordem nesse negócio aí O Alê, eu quero uma música pra fazer faxina Vamos fazer o seguinte Aguenta a mão Para cá, para aí Me deixou, eu nem sonhava em terminar Da turma do cinema, eu passei pra turma do bar Daqueles Vou fazer o seguinte Vou te ajudar Eu amo Marília, sou ela que não gosta mais de mim, né? Então tudo bem, mas fazer o que, né? Ai, ciumento A fila tá grande, né, Marília? Agora que você tá magrinha, tá daqui... A fila tá grande, né? Ciumento, é ciumento, gente Aceitando muitos currículos Pera aí, você dorme de que jeito? O que que te provoca um sono ali, então? Encostar a cabeça confortavelmente Nini, você... Encostar a cabeça assim, ó, durmo Mas tem esse famoso... Qual que é a tela pra gente ter? Tudo, tudo me dá sono Tudo se dá sono Não, nem tudo, Aninha Mas esse famoso, ele tem uma mania na hora de dormir Mania Ele assiste um filme Ele só dorme Um tipo de filme Um tipo de filme Vendo um tipo de filme Mas é filme erótico ou não? Ah, ei Não, aí não dorme Olha a neta Filme erótico não é pra dormir, ô Loares Aí é que filme erótico é pra manter acordado Depende, né? Não, mas depende, ô Loares Filho contra a gente Filme erótico é pra né? Ai, caramba Vou manter todo mundo acordado Agora, eu tô com uma dúvida pro Elf Daqui a pouco você vai descobrir quem é esse famoso E que tipo de filme ele assiste na hora de dormir Muito inusitado Mas eu tava vendo aqui a história dos nossos convidados Quem nasce nessa cidade é o quê? Periquitês? Não, não sei Icaru e Gilmar Boa tarde pra vocês, meninos Boa tarde Canta muito Boa tarde Boa tarde, menino Bem-vindos Vocês viram que loucura que vocês vieram parar aqui, né? Cristal acertou, Periquitês É Periquitês, né? Eles nasceram em... Ah, você é mineira, você sabe, né? Você nasceu em Minas Gerais É porque eu já conheci uma pessoa lá de Periquitês Deu uma pesquisada Ela é de Minas Eu conheci uma pessoa lá de Periquitês também Sério? Mineiro, né? Mineiro, nós sabemos Então quem nasce em Periquitês É Periquitês Periquitês É bem isso Periquitês Conheço muito Periquitês Agora, como é que esses mineirinhos vieram parar aqui? Nossa E no escritório da Nayara Zevedo Vamos dizer assim logo de passagem Porque os meninos estão lá na N.A. Produções É uma longa história, mas Resumindamente A gente falou Vamos pra Goiânia Porque lá é a terra do sertanejo E a gente precisava de dar um up na carreira De ir pra frente Progredir Aí a gente veio E do nada A gente conheceu o Rafael Cabral Foi um negócio muito rápido E quando a gente assustou A gente tava dentro do escritório da N.A. Lógico que tem o quê? Tem um ano e meio que a gente tá aqui já A gente tava lá dentro Já gravamos um DVD Tipo três dias depois Aliás, tem imagens do DVD Essa mega produção aí Com o Gênero Isso foi três dias depois Que a gente conheceu o Rafael Porque o Rafael ele é acelerado Não, vamos gravar depois da manhã E rapidamente repertório E quando a gente viu Em si que vocês tão vendo Ó Produção do Gênero Organização de tudo O Rafael ele é meio assim Ele gravou a Nayara Aquela velha Com a na sala dela Tirou os móveis da sala Já fez tudo ali É rápido Qual foi a música da Nayara Que gravou na sala? Foi a? Pegada que desgrama É, a pegada que desgrama Ela gravou na sala Tira os móveis Vou montar um estúdio aqui O negócio vale Bem isso Aliás, esse DVD Vai ser lançado hoje, né? Isso Isso mesmo Hoje lá na Royal Conceito No setor marista A partir das 24 horas Zero horas Da zero hora Isso mesmo E eu tô sabendo aí Que tem uma música Que já tem 10 milhões De acessos Essa aqui? Que é essa aí Ó, despedida Faz ela pra gente aí Como é que é a despedida? Lacradora Eu entro no quarto E vejo a mala jogada no chão E no guarda-roupa Um vestido de solidão Doeu demais Meu coração E na geladeira Um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair E deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar a vestida Se eu já te agarei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair? Como é que eu vou dividir Um corpo que era inteiro Exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado Pra me despedir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ainda não tô preparado Pra me despedir Você entendeu o que é uma música de qualidade? Agora deu pra você entender? Você entendeu? Por que eu escuto música no rádio No último volume E cantando de novo? Essa aqui é um tipo de música Que nós vamos ouvir hoje Daqui a cinco anos Daqui a dez anos É música que tem qualidade Você entendeu? Conteúdo Eu também Cai entre nós Um vozeirão desses aí Até a Jennifer Até a Jennifer Vai ficar bom Nesses vozeirões Eles não fazem isso Fazem 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 Se a gente pedir Eles não vão ver Aí a gente tem que aprender Aí eu vou pedir Um Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Na voz dele escutou Meu problema é o cantor Meu problema é com o cantor Com o menino lá Com o Gabriel? É, meu problema é ele O seu problema é que eu digo Você tá com a veia virada Você tá com a veia virada O seu problema é esse Eles vão cantar mais pra gente daqui a pouco Sim Porque agora eu vou fofocar No aniversário da Flávia Pavanelli Que inclusive a Nayara estava lá A Nayara fechou Já tô sabendo Que a Nayara rasgou a roupa lá Como assim? Então a Nayara rasgou a roupa que ela tava Aliás O aniversário da Flávia Tava tão chique Tão chique Que no banheiro tinha roupa Sério? Tem fotos? São outras fotos Pra gente ver a produção da Flávia Ela usou dois looks Que foi esse verde aí Esse florescente aí Foi o primeiro Esse preto aí Foi o de depois Vários e vários convidados famosos Muita gente Muito artista Muito blogueiro Muita blogueira Muita digital influência Tira uma dúvida minha Por que usar mais de um look na mesma festa? Por que usar mais de um look na mesma festa? Porque tem dinheiro Pera, mas eles não estão separados? Eles não estão separados? Então A gente vai chegar nessa parte Calma, Lula O Kevin foi Agora a questão dos dois looks É porque eles são chiques O povo é chique É rico Tem dinheiro Tem dinheiro Aí pode usar dois looks Tem patrocinador Tem patrocinador Tem marcando a marca Tem tudo Tem duas roupas Dois looks É bem isso Então vamos voltar no Kevin Peraí Não estão separados? Estão E aí o Kevin foi um dos convidados Do aniversário da Flávia Pavanelli Teve aí vários outros famosos Gabi Lutai Conta o Teló Que acabaram de ficar noivos aí Vão casar também A nossa queridíssima e linda A Rafa Kalima tava lá também Quebrando tudo até o chão Gente, que look Amei o look da Rafa Kalima também E aí Pode até rolar os vídeos aí Porque O homem é Nayara Azevedo cantando Agora olha aí Olha isso aí Seu Carlinhos Maia pegando a Flávia Pegou no braço da Flávia Agora Não, eu quero esse abraço Eu quero esse abraço Você vê? Ai, que tchutchu Que eu shippo muito esse casal Sim, paraí Que é mais documento É o Kevinho É Isso é Kevinho E Flávia Vamos perguntar isso pros mim Dá pra ser amigo de AIDS? Sem pegar? Dá ou não dá? Rapaz, cara Amigo dá Depende Depende do nível, né? Da amizade É Acho que eu Acho que depende do nível de maturidade dos dois Isso Não é? Eu acho que depende também do nível do amor Exatamente Do amor que existiu na relação Por que que terminou Eu acho que acabou Cada um que sai do seu caminho Eu acho que é a melhor coisa do mundo Só que o que que acontece Muitos fãs Aí quando viram que o Kevinho ia E que foi mesmo É óbvio que muita gente já quer a volta ali Da Flávia e do Kevinho Só que tem relatos aí De que o after que aconteceu Da festa na casa da Flávia Pavanelli É o pós-fés É Porque tipo 6, 7 horas da manhã Eles estavam quebrando tudo na casa da Flávia Pavanelli Dançando Foi um outro menino Diz que ela foi assim Embora em umas atitudes muito suspeitas Com outro rapaz Nada a ver com o Kevinho Ela já está em outra É São só relatos Em outro São relatos de como que foi Porque ao que tudo indica O Kevinho não foi pra esse after Que a Flávia teria ido Acompanhada de um outro menino Que ficou muito tempo perto da Flávia E tudo mais Mas a questão é Que se o Kevinho foi A Flávia tava lá E o bicho Ah não Eu queria que voltasse Kevinho e Flávia Pavanelli Resumindo a vida Gente, cada festa é um par Só acho isso Só acho isso Agora A festa da Flávia Pavanelli Custou cerca de 1 milhão de reais Mas ela bancou Desculpai dela Desembolsou boa parte da festa Teve muito Muito merchan É muita rouba ali Nas publicações Mas disse que teve desembolso Doce Fulano de tal Roupa Fulano de tal Fulano de tal Cabelo Fulano de tal Vai passar a queridíssima Simone Que óbvio que ela foi pra internet Contar isso, né? Solta o vídeo Gente Hoje é aniversário da Flávia Pavanelli Eu esqueci de ir pra festa Não lembrava o que era hoje Será que é Cabiçuda essa Simone De esquecer uma festa De snipe Que o povo lá só jura Vou falar assim Eu tenho esse problema Até hoje eu uso agenda de papel Abertinha lá Eu não confio em agenda no celular Os meninos vão assim Eu não confio Eu deixo aberto A aberta, né? A agenda Todo dia tá anotadinho Todos os compromissos Que eu não confio em agenda Mas o celular desperta Pra você colocar Ele desperta e te avisa Pois é Eu não confio Aí você desliga Despertar dois Que ababateria Eu já fiz isso Eu já botei pra despertar Com compromisso Aí eu vou lá Ah, beleza Desligo E passou E bença E Gilmar Tem uma música Pra quem Digamos Tá nessa história Do Kevin A Pavanelli Tipo assim É casou ioiô, não é? É bem casou ioiô Porque ele já Tem uma música Que dá pra um casal assim? Rapaz, tem uma Que é pra sofrer, né? Aquele finalzinho Tipo assim Não vai ter jeito De voltar, não É pra doer Aí eu lembrei Da Bruna e do Neymar Cabeça pesada É tipo a Bruna e do Neymar Duas da tarde Terça-feira E eu já tô tomando uísque Pra ver se eu engulo O tamanho da minha burrice Deitar na cama Errada É caminho sem volta É engolir a chave Depois de ter trancado a porta Só pensei no meu prazer Machuquei quem me ama Troquei uma vida Por meia hora de cama Deixa o choro pingar Vou degustando A impedimento nesse bar Deixa o choro pingar Tô virando um zenino Pra capa de judiar Deixa o choro pingar A gafa seca É chance zero Ela me perdoar Tô falando que eu lembrei Da Bruna e do Neymar Deixa o choro pingar, meu bem Deixa pingar esse negócio aí Deixa o choro pingar A Cristal vai trazer uma notícia agora Depois eu quero que vocês me contem essa história Como é que é a decisão Por exemplo, vocês são engenheiros Sim Aí de repente Larga tudo e fala Vamos investir na música Como é que é Não só o porquê que vocês fizeram isso Mas principalmente É uma decisão, né É uma decisão que pode mudar Radical Com certeza O destino Daqui a pouco vocês vão contar pra gente aqui Lembrando que O Icaro e Gilmar Lançam o DVD Hoje na Royal Conceito Showzaço pra você Mas agora tem alguém Que tá perdendo peso Quem? E Ela que tá perdendo peso Ela resolveu Não, não é Marília Mendonça Não Gata Marília Mendonça Mas a Jojo Toddynha Também entrou nessa onda de perder peso E aí Mas o que vendeu a imagem dela Não foi o copão? Então Aí um povo começou a criticar justamente isso É porque Você fala aí dos peitão De ser gorda Que não tá nem Tá emagrecendo Tá cuidando da estética Aí a Jojo resolveu esclarecer Por que que ela tá emagrecendo E se realmente vai fazer a cirurgia Pra diminuir os seios Ela usou ali os stories dela Lóris Pra revelar Que ela tá com gordura no fígado Então a questão de emagrecer É por questão de saúde É saúde Ela disse o seguinte Que ela não quer É automático Eu não quero emagrecer Apenas estou emagrecendo Porque ela realmente tá fazendo Uma reeducação alimentar Pra cuidar da saúde Principalmente Depois que descobriu Essa gordura no fígado E aí Sobre ela reduzir O tamanho dos seios Ela respondeu o seguinte Não gente Eles vão continuar grandes É porque a medida Que ela tá emagrecendo Tá ficando Ficando muita pele Tá sobrando muita pele Ela falou Ela tá brincou E falou assim Vocês não querem Que eu ando com os peitos Arrastando no chão Cheio de pele Arrastando no chão Sem contar que vai dar uma dor Na coluna Da nada E aí ela vai retirar Esse excesso de pele Sim Vai dar ali uma arrebitada Mas que segundo ela Vai continuar Com a comissão de frente Toda turbinada Daquele jeito Que a gente conhece Jojo Todinho Que é por isso Que ela tá malhando bastante Tá pegando firme Na malhação Tá mudando a alimentação Por questões de saúde Comissão de frente Dez E por conta Do excesso de pele Nos seios aí Depois que perdeu o peso É por isso gente Ela continua Rejuchuda A tal da internet É o negócio Tudo que você posta lá Você me deu do contra Tem aquele povo Vocês já foram vítimas disso ou não? Ixi Rapaz Se você tá gordo Se você tá magro Tá magro demais Se você tá Não Se tá gordo Tá gordo demais Se tem peito Tem peito demais Se tira os peitos O povo reclama Tanto eu quanto ele A gente é muito Aberto Sabe com essas coisas Então a gente posta O pessoal vai lá e comecei Pô mas vocês postaram Eu falei cara Você é feliz? A gente tá feliz assim Você sabe o que O povo reclama Fala muito de mim Fala assim Nossa você posta Você faz vídeo Sem maquiagem Eu falei gente Eu não posso Gente inteira maquiada Não Eu só dá a cara lambida Não tem uma pessoa Não tem uma pessoa que falou assim Comigo assim Nossa você arruma o seu cabelo Pra fazer o show Mas nos stories Você aparece com o cabelo de lado Eu falei Mas gente Eu sou ser humano Como vocês A internet Eu pinti o cabelo de lado Eu uso óculos Porque eu não enxergo Agora responda a minha pergunta Em que momento vocês Vocês dois são engenheiros Em que momento vocês decidiram Falar assim Olha Engenharia Bye Na verdade é o seguinte A gente sempre levou a música Paralelo a nossa vida De trabalho Eu vim de uma família Que é muito humilde Então tipo assim E o Gilmar também Então quando a gente teve A oportunidade de estudar Era muito difícil A gente viajava pra outra cidade Todo dia pra estudar Então meu pai falava assim Meu filho Forma primeiro Dá esse gosto pra mim Dá um diploma Não que só a música Não seja algo que vai te dar Um futuro bom Mas você precisa formar primeiro Então a gente Tanto eu quanto ele A gente adiou A vinda pra cá Porque a gente já queria Ter vindo pra cá muito antes Realizou o sonho do pai É aí eu falei Não vou realizar o sonho do meu pai Vou deixar o diploma na mão dele Quando eu formei Faltava dois anos pra ele formar Aí não era justo Eu falava Não agora nós vamos Falei não Você vai terminar Depois a gente decide Aí eu tava trabalhando Na área com engenheiro Ele também Tinha acabado de entrar na Unimed Aí ele formou Falei E aí vamos agora Falei Então vamos Aí a gente Tinha uma semana Que eu tinha entrado na empresa Só pra você ter ideia Ele tinha brigado A medida de edição Eu fiz todos os exames Tudo Tudo certinho O que o seu gerente te falou Aí meu gerente falou assim Cara Era até um engenheiro Que trabalha junto comigo Que falou assim Cara é o seguinte Daqui dez anos Você vai lembrar assim E se eu tivesse ido E se eu não for Você vai ter duas perguntas Vá atrás do seu sonho Esquece Esquece isso aqui Pode ser que você vá também Não dê certo E volta Você mandou um DVD Pra ele depois né Nós Eu tenho no WhatsApp Eu mando as músicas Brincadeira Qual foi a moda Que você mandou pra ele Cara eu mandei a despedida Que foi a moda De lançamento nossa Inclusive tá batendo aí Primeiro lugar Nas rádios do Goiás Quer fazer pedida Eu quero Tem que Porque assim Haja long neck Eu não sou fã de long neck Não A long neck É pra aquele cara Que Tá agora solteiro Tá lembrando da ex Como você tinha falado De ex Tá lembrando da ex Foi pra balada E pra esquecer ele Ela Tá com o coração De nurido Tá com o coração De nurido Isso Duas caixas de cerveja Cheias embaixo da mesa E um coração vazio Pra eu morrer de amor Falta um fio Não tem como esquecer Final 0144 Se eu ligar Sei que vai dar errado Outra vez Vou enganando a dor A cada gole Só enricando o dono do bar E o sentimento Que só me persegue Virou parceiro Das 300 ml Quando a saudade Tá na cara E o coração Desobedece Haja long neck Haja long neck Quando eu ligue É lá Tem que falar Ver se me esquece Haja long neck Haja long neck Quando a saudade Dá na cara E o coração Desobedece Haja long neck Haja long neck Quando eu ligue É lá Tem que falar Ver se me esquece Haja long neck Haja long neck Ei! Sem ligar pra mulher Ela tende E fala assim Me esquece Nossa Increnca Coitado do garçom Agora é o terapeuta A última vez Que o Gilmar fez isso Ele bebeu 72 long neck Nossa senhora Até hoje Não convida essa aqui não Não convida essa aqui não Ela vai dar um prejuízo Pra vocês Próxima vez Vocês estão convidados Quem tá mandando abraço Pra vocês É o Rafinha Do Batuque da Vila O Rafinha Um abração eu queria Com o Humberto Ronaldo Isso Por falar em Rafinha um abraço Por falar em abraço A gente ganhou Telespectador Novos hoje Minha tia Lá no interior De Minas Lá no interior De Patos de Minas Dindinha Beijo 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 Olha o que nós fizemos com a sua afiliada. Ainda dá tempo, leva de volta. Ainda dá tempo de resgatar. Leva de volta. Está na fazenda lá no interior de Pátios de Minas. Abraço, pessoal, de Caldas Novas assistindo aí. Muito obrigado, Caldas Novas. Abraço para vocês. Caldas do interior do Goiás. Vamos fazer o seguinte. Olha, a programação da Record TV está show o dia inteiro, mas durante a noite tem uma programação também muito especial. E a Juliana Pertilha é quem vai contar para a gente. Oi, gente. Quarta-feira, meio de semana e olhe o que a Record TV Goiás traz para movimentar a sua noite. Veja as emoções de A Terra Prometida às 7h45. Ah, essa eu não perco, viu? Tudo que pedimos é que façamos um acordo. Nós queremos ser seus servos, nada mais. Quem é favorável a que recebamos o grupo de Zareg em Julgão? A Terra Prometida. E às 8h45, Jesus. A cada capítulo, mais emoção e ensinamentos. Olha só. É chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. A traição de Judas. Judas, seu traidor. Jesus, capítulo especial. Fica ligado que às 9h45 tem o Jornal da Record, as principais notícias do dia no Brasil e no mundo, com a imparcialidade e a verdade do jornalismo Record. E duelos incríveis vão acontecer na Arena do Defort Brasil nesta quarta-feira, a partir das 10h30 da noite. Ivan, Léo, Nega e Vivian. Que se preparem. Os ex-participantes, escolhidos pelo público, vão voltar para tentar reconquistar a cadeira para a grande final do Defort. E depois que você se surpreender com os talentos do Defort Brasil, muita ação em mais um episódio de Shades of Blue. Confere aí. Último episódio da primeira temporada. Primeira regra para caçar animais grandes. Não chegue muito perto. Nesta quarta, logo após Defort. Shades of Blue, segredos policiais. É isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Obrigado, Ju. Obrigado aí pelas informações. Agora vamos falar de alguém que... Eu quero que você me ajuda a esclarecer uma dúvida sobre essa pessoa. Os meninos também podem me ajudar. Sim. A irmã do Neymar ganha a vida como? Irmã do Neymar. Irmã do Neymar. Pronto. E aí ela se hospedou, ela foi lá para Tulum, no México. E arrobas. E arrobas. Você quer dizer o seguinte, quem deu esse vestido foi fulano, quem deu essa cara... Mas aí eu te pergunto, ela foi para um hotel lá em Tulum, no México, que agora é o lugar dos famosos, o lugar favorito dos famosos. Bem ali. Onde a diária do hotel que ela está, para uma semana, pode chegar a 28 mil reais. Sim. 28 mil. Eu estou falando de 28 mil reais para alguém dar de arroba. Eu acho muito dinheiro para alguém dar de arroba para a irmã do Neymar. Depende, Fih, porque vai que quer chegar o Neymar. Não consegue chegar no Neymar, chega na irmã, que vai que o Neymar um dia aparece lá. as arrobas do Neymar, meu filho, ele ganha muito por trás das arrobas. Então, assim, aí isso aí, ó. Arroba não é peso, não. Gente, não é arroba para marcar as lojas. Gente, nesse sexto... Não é arroba do boi, não. Lolo! Nesse sexto, gente, é papel higiênico. O que é isso? São almofadas aqui. Ah, desculpa. É um sofá com mesas. Isso aí, assim, são... Essa é a vista do hotel. É aquele hotel que a Anitta ficou, que a Paula Fernandes ficou, que o Whindersson Nunes já ficou. Isso aí, ó. Esse hotel sim básico aí, quem manda o Neymar tá, que pode chegar a 28 mil reais a diária. O Zeca já foi em Tulum, ficou nesse hotel, Zeca? Tá parecendo uma alhavaia, gente. Foi nesse hotel, Zeca. Zeca, peraí, peraí. Zeca tem mais de 28. O Zeca era o que aconteceu hotel. O Zeca, 28 contas diárias, Zeca? Tá bem. Tá parecendo uma almoço, gente. Não tá? Tá bem, né? O Zeca ficou na mais baratinha. Mas o que importa é que a Rafaela está nesse hotel lá em Tulum e eu... Gente, isso é curiosidade minha. Queria saber como é que ela paga. Não, eu já sei. O Neymar falou assim, ela é chata demais toda hora pedindo dinheiro, então eu vou pagar uma viagem pra ela que ela vai ficar lá descansando e vai me ajudar. Vai, não! Sai mais barata ela lá do que em casa, garanto. Eu queria ser chata assim pro meu irmão. Agora, quem é o famoso que só dorme assistindo um filme? Que tipo de filme é esse? Não é erótico. Querida, fiquei passado. É criança, esse filme é erótico, é filme que vocês não podem ver por enquanto. Mas você vai saber daqui a pouco quem é esse famoso e que tipo de filme ele assiste. Vou chamar uma mensagem com o Bispo Misael. Daqui a pouco tem mais música com o Ícaro e o Gilmar, tem mais Cristal, tem mais Nini, tem mais notícias do mundo das celebridades aqui. Que lança o DVD hoje lá na Royal, porque tem uma notícia agora. Não, peraí. Gente, dormindo na fila pra comprar... O Ícaro e o Gilmar me falaram que só não foram porque tem compromisso hoje, porque eu estava lá. Sandy e Júnior, retomando aí a turnê. A turnê e começaram hoje, começou hoje, a venda de ingressos, começou hoje, 10 horas da manhã. Hoje e amanhã, pra quem tem uma certa bandeira aí de cartão de crédito e a partir do dia 22, é pro resto do público. E esses fãs aí, foram pra frente da Arena IUNES, lá no Rio de Janeiro, pra poder comprar já hoje, assim que começasse a vender, os ingressos pra nova turnê de Sandy e Júnior, que se apresentou no Rio de Janeiro, dia 3 de agosto. Quem é o famoso que só dorme assistindo um filme? Revela pra gente. Você gosta dele, Lolo. Você tem certeza? Gosto? Vamos ver. Acho que o Ícaro e Gilmar também. Não é isso? Não é isso? Não é, Giovanni. Só dorme assistindo filme de desenho animado. Ai, ai, eu pedi. A esposa dele, Ana Carolina, revelou que se ela desligar a televisão, ele acorda e que tem que ser com filme de desenho animado. Dessa vez que ela contou isso, que foi essa semana, ele tava assistindo Meu Malvado Favorito. Ah, tá legal, né? E aí ele pega no sono, tranquilo, tranquilo. Depois dessa, vamos falar ao filme, então, o Ícaro e Gilmar. Hoje, então, na Royal, lançamento do DVD. Lançamento do DVD com várias participações especiais, né? Nayara Azevedo, Humberto Ronaldo, Luar e Lara, Israel Novaes, ela tá lotada lá. Cristal. Cristal. Oi, Loloas. Vamos terminar, então, ouvir vocês. Ícaro e Gilmar Minos, obrigado. A gente agradece. Cristal falou assim, ó, nós viemos aqui no programa, antes da gravação do DVD, ela falou, ó, quando vem aqui, é sucesso. Então, sucesso pra vocês cantando agora. Ícaro e Gilmar, tchau, Goiás, obrigado pela audiência. Obrigada. Eu entro no quarto e veço a mala jogada no chão e no guarda-roupa um vestido de solidão. Doeu demais meu coração e na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixe a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar a vestida se eu já te agraei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que é inteiro, um exclusivo só pra mim? E na despedida Aaaaaaah!